Argentina por enquanto Agora sim, pontaço da Brasileira Pra fazer os primeiros 15 pontos Como ela foi inteligente nessa bola, Alexandre Sim, deu uma curtinha, chamou o adversário Tirou o adversário do fundo de quadra, né? A Carleta jogou dois pontos muito à vontade lá Então a Laura já... Não, eu falo depois Tá bom, vamos lá Daí, Brasileira, fecha aí o game, hein? Tá aí, quebra o serviço da Argentina Dois games a zero Olha só, o Brasil fecha mais um game 3 a 0 Bom taço da Laura Pegosi 40 a 15 pra Argentina nesse game Alexandre Cosenza Um ponto também daqueles mais longos Como a gente vai ver Vários ao longo da partida As duas tentando, né? Trabalhar, colocar o adversário em posição ruim Bola fora Vence mais um game a Brasileira A cometeu o erro Bola fora Bola fora Fecha o game A Brasileira Comete mais erros mesmo Saiu É, bola fora Fecha o primeiro sete A Brasileira Laura Pegosi Já dá o primeiro passo Pra medalha de ouro Um sete a zero Pra Brasileira Alexandre Cosenza Contribuindo pra medalha brasileira Pontaço da Laura Pegosi Pra fechar O primeiro game E aí Fecha o game, hein? Dois games a um A Brasileira na frente Neste segundo sete Prova de que ela tá incomodada Com o jogo da Laura mesmo Que pontaço Pra quebrar o serviço Três games a um Para a Laura Pegosi Zero e trinta Argentina Neste Não passou a bola da Argentina Fecha mais um game Cinco a dois Comemora demais Mas que ponto foi esse Alexandre Cosenza Vai, Laura Aê! Medalha de ouro pro Brasil Laura Pegosi Fecha o jogo Seis, dois e seis, três Comemora demais A Brasileira A Brasileira consegue a medalha de ouro Laura Pegosi do Brasil Ela vai comemorar Ela pega a bandeira Ela vai colocar a bandeira Nas costas A Zerg Com muito orgulho Pra levar o Brasil No alto do pódio Laura Pegosi A medalha de ouro Cumprimentada por todos Realmente muito emocionada Mereceu essa conquista Porque jogou demais Uma partidaça Seis, dois e seis, três Dois setes a zero E a medalha de ouro É do Brasil Nos Jogos Pan-Americanos 2023 O Jogos Pan-Americanos 2023